Mano, olha o que veio hoje na loja aleatória, olha o que aleatoriamente nós conseguimos aqui no LuxFruit, isso mesmo, a fruta da dieta, a fruta leve, light, e bom, já chega chegando aquele like, mano, se inscreve no canal, lembrando que tem meu canal de live aí também, tá ligado, onde eu faço live, inclusive ontem teve live de atualização de All Star, então vem com nós, chega com nós, meu parceiro, o negócio é o seguinte, vamos lá, vamos bater aquele papo aqui, aquele papo camarada, peito com peito com ombro, O negócio é o seguinte, meu truta, vamos conversar aqui, vem cá comigo, vamos conversar, vamos conversar, o que acontece, mano, faz um tempinho atrás, eu chamei o Monteiro, falei, Monteiro, vamos jogar BloxFruit, falei, Monteiro, vamos jogar BloxFruit, aí mano, eu peguei e sorteou uma ice pra ele, eu falei, não, beleza, mano, tal, ice é bacana, ice é legal, só que eu não sei porquê, aí ele gostou da light, ele queria light, falou, mano, eu quero a light, gostei mais da light, a light pareceu mais legal, eu falei, mano, no dia que eu conseguir uma, eu te lanço, Aí ele falou, não, sério, eu falei, sério, mano, no dia que eu conseguir, eu te lanço, então hoje chegou o dia, eu ganhei a light, peguei uma light ali, só que eu ainda não falei nada pra ele, tipo assim, eu não, 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 eu só disse, Monteiro, entra aí, cola com nós, chega com nós, que mano, eu vou te lançar a Braba, vou te lançar a Relíquia, vou te lançar a Lit, a Ligte, vou te lançar a Light, agora o problema é que eu não sei onde ele tá, mano, deixa eu conversar com ele, que ele tá montadinho aqui, que é muito bonitinho, Eu vou perguntar pra ele, vou ver onde ele tá, ô, 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 milpô, eu não sei o nome da ilha Nossa, você tá na... embaixo d'água? Não, é embaixo d'água, mas eu tô meio aqui onde tem aquele redemoinho, eu tentei voltar só que eu não sei como que volta. Tá, peraí Eu não sei, pega o barco. Peraí, deixa eu ver uma semeja jangadinha aqui atrás, ó, tá ali, ó Ó, agora eu cheguei perto de um castelo que eu acho que é um castelo de gelo. Não, aí é a prisão. Ah, então é a prisão Estou te esperando aqui. Peraí Hum, é pra cá Ai, você tá longe, hein, meu querido Muito longe? É que eu não sei como que volta Por isso que eu não voltei. Você não sabe como é que volta? É nadando? Hum, mano Você tinha que pegar um barquinho aí, mas eu tô indo aí Deixa eu ver, só espero que eu esteja indo pro lugar certo Então, fala pra tu que eu tentei aonde vem que pega o barco, só que eu não sei onde que vai Não, relaxa que eu tô indo aí, relaxa Sorriso no teu coração Um grito no peito Eu tava querendo ir te encontrar pelo menos, calma, eu tô com medo de ir pra outro lugar e tu vim aqui eu não tiver. Relaxa, filho quieta o coração Fica aí que o papai já tá indo Tentar matar os bichos ali Você tá no castelo ou você tá no coisa? O castelo é só boss, viu? Eita, voltei Tô no castelo É tipo, é um castelo que é rodeado por água dentro dele Aham Então você tá na prisão Tá preso em nome da lei Proceste feiura Que isso? A verdade É a verdade É a verdade É a verdade não, minho? Ah, tô com carinho aqui que é pra interagir Tô chegando, hein, meu filho Arredo o pé Não, arredo o pé daí não O pai tá O pai tá Peraí, eu já tô chegando Filho da mulher Nossa, mano Mas o barquinho aqui é tristeza Não, eu vou chegar e eu vou comprar um outro Porque, mano Jangardinho aqui, ó Ele tá vindo de canoa É que eu achei que você... Mano, se eu não me engano O vulcão e a prisão São tipo as ilhas mais longe do rolê, tá ligado? Então, é tenso Ah, ô monteirinho Você tá do lado da minha nova ilha, sabia? Sério? Eu já tô na última Depois disso aqui eu vou embora Você tá na última? Aham Depois disso aqui eu... O vulcão é onde? Eu vou pro novo mundo Mas tu vai me deixar sozinho? Vai, você... O Paucei e o Tutu Melhores amigos Ai, mas o Tutu... Ele tá... Ele tá com a Light Te ajuda Jesus Tô chegando, hein Tô aqui Olha ele correndo ali na frente Tô vindo aqui, ó Meu barquinho Muito bom Ó, já vou te mandar Pare aí Senão daqui a pouco você morre Aceita aí, ô bicho feio Aceitei Aceitou? Meu Deus Aham Bom, Monteiro O negócio é o seguinte Você em delongas Fecha... Ó, isso aqui é pra você Ó, presente Coma Não me pergunte o que que é Só apenas coma Eu que como mesmo? É só usar pra bater Vamos ver esses boss aqui Vamos ver... O que é? 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 Vai ter que upar de novo aí Mas, né? E a... Mas qual é? Cadê a minha de gelo? Já era Como assim? Pai, você não queria a light? Você não falou pra mim que você queria a light? Queria! Não, tá na mão, uai Mas é de gelo? Foi pro saco Você precisa pegar outra de gelo Pra daí você ganhar ela de novo É isso mesmo Mas... Mas... E os level que eu peguei? Não, os level você vai ficar salvo pra sempre Montando barquinho Como que monta mesmo? Aí, ó Os level, tipo assim Se você pegar ela de novo Tu taca mais tri, entendeu? Hã? Mas... Tu não consegue usar Tipo assim Ah, quero pegar ela ali Eu não consigo Ô, Junzinho Depois eu quero fazer o teste Quando eu chegar lá Marcar Marcar os parpontes Que eu quero fazer o teste Eu consigo nadar na água com a fruta Ah, isso aqui Então tá Ó, você viu os meus tambores ali? Eu vi É, isso aqui é o anel do pagodeiro Maneiro, gostei Achei bonitinho Chamou atenção É que tem um brasileiro na tropa do Luffy Lá no chapéu de pai Que ele toca pandeiro Faz um sambinha da hora Cara, achei bonitinho pra caramba Quando você viu da fruta Eu achava que isso daí que era fruta E ia ficar Caraca O quê? Isso aqui? É Porque parece que tá segurando alguma coisa Não Ah, isso aqui é É meu estilo de luta Dos mil Uau Eu não consigo Olha a minha espada Ah, você consegue, né? Mas você precisa dar uma alpadinha E juntar o monar Quanto de monar você tem, ó, gracinha? É 38 mil É pouco, hein? Caraca, é pouco É pouco? Pai, aqui tem 1 milhão e 200 E é pouco? Quê? É 1 milhão é pouco? É, ó Ó, ó A última ilha, Monteiro Jamais imaginei Que eu estaria aqui nela um dia Bom Ué, mas Preciso pisar aqui Preciso, onde tá o spawn O spawn dela? Pra cá Tá aqui, ó Onde? Aqui em cima É Deixa eu ver se eu consigo mesmo Monteiro É, porque eu sou procurado O que você fez? Ah, não fiz nada Por que que tem ali uma recompensa? Porque você aprontou, Junzinho É normal, Zé Curica Vai lá Você vai pular no mar Mano, é mais rápido tu ir assim do que tu... Vamos ver Vamos postar um racha Vai, Rai Pula na água Vai reto Vai reto Vai reto Uhuh Tchau Vambora Ô, mas Mais de jeito Ih Só que você toma um daninho, não toma? Não Ah, toma, 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 toma Tipo, é bem reduzido Tá bem pouco É, entendeu Caraca, que maneiro Você consegue fazer isso? Ó, vem aqui pra você pegar um pouquinho da sua maestria Que daí vai te ajudar Vem cá Dá um ritão aí no bicho Vai que esse daqui eu tomo dano Vai, vai Não Nossa, mas aí Ah, você sentou spawn point, né? Aham Cadê você então, que eu não tô te vendo Tô subindo aí em cima Tá, seguinte Deixa eu já apertar o doisão aqui Chega Só matar ele? Só matar Pegou que leva de maestria? De maestria 30 Nossa Aí, ó Você já pode voar com o negócio já Como assim voar? Aperta É, eu acho que é F É, que não é toda hora, né? Aperta e segura, né? O antíloto Mano, o negócio tá indo longe Eita Como que eu trouxe aqui? Você não vira, ele só vai reto Eita, foi muito longe, doido Cara, muito fácil sopar nessa ilha Ai Cara Só porque eu falei que tava fácil Achei fácil também Só que, tipo, como? Eu fui pra muito longe, você Agora volta Tô tentando chegar aí Tem que saber controlar O negócio é disparar, te mandou eu segurar? Não, mas, pô Você tem que saber o tanto que você segura, né? Nossa, eu não tirei nada de vida dele Você é uma vergonha Agora que eu viro Ele tá com um monte de tambor em se marcar a cabeça Que isso, gente? É, foi o que eu falei, mano É do brasileiro, da tropa do Luffy Ele toca pandeiro Caraca Gostou, né? O pai é que é invocado Isso aqui Vou matar ele, você vai ficar vendo Ó Eita, gota, corre Você não tá matando nem nada, viu, Monteiro? Ah, é porque, tipo, como, né? Eu sou fraquinho Fraquinho Você tem que upar Você e o Tutu são duas vergonhas Eu dou fruta pra você e vocês não upam Tá falando que eu não upei, hein? Ô, Monteiro, se eu falar pra você, mano Que daqui a pouco eu já pego o level máximo aqui da frutinha Sério? 600? Não, é 1525 ali, tipo, no status E eu já tô com 1044 Tô pensando em focar só upar a frutinha Mano, deixa eu ver o seguinte Qual que é o level do último boss daqui? É o Cyborg Nossa, ele é 675 Ó, mas ele dá grande, hein? Jesus, eu consigo matar um bicho Deixa eu clicar em confirmar aqui, ó Não consegue Você não consegue nem pegar a missão Você precisa ter level 675 pra pegar a missão do boss Tira assunto Uai Vamos pegar o pirata aqui Ó, vem cá, pra você dar mais uma upada Numa maestria sua aqui, ó Mata esse aqui, ó Chegando Vem cá, bichão Toma Não, tem que esperar, ó, Zé Vai lá, todo o seu presunto Vou dar duas espadadas aí, ó Só matar Outro, tem oito Nossa O que que eu upo? A fruta? Ah, upa a fruta Que level de maestria você pegou? 38 E qual que é o level que abre a próxima habilidade? 40 Ah, então mata isso daqui, ó Tá Não pegou? Não, pegou Só que você não dá dano não Chega Ah, tava longe Longe teu nariz do meio Tava longe Nossa, mas é uma anta É que o bichão dele estica Ai, eu tô chegando Matei Peguei 43, hein Tá duro Ah, é É só isso que eu posso te fazer pra você hoje, hein Vamos testar o poderzão novo Vem cá Vem, Adoizão, vem Você vai morrer Eita Calma, calma Coração, ó Eita Ó Caramba, hein Danoso, hein Ah, saco merda Dano absurdo, hein Dano absurdo, ó Nossa Acho que é o cara Eu acho que é o cara com mais dano do Blox Mas É Ele me tacou uma espadada de longe Vax, não que vai deixar você matar facinho assim Eu nem sabia que ele soltava o poderzinho de longe Ué, você solta, por que ele não pode soltar? Ué, vai saber Esse aqui é meu Vem Você mesmo aí que tá paradinho Vem, vem, porra Correu pra trás, né Tô achando que você vai morrer pra ele, né Nossa Vai morrer o caramba Toma Ó Se eu matar esse bicho aqui, Jesus Cara, parando pra pensar É até que é fácil matar esses bichos Achei que seria mais difícil Jesus do céu Tô matando, hein, Jãozinho Tá matando, mas tá matando mesmo Ah Obrigado, né Depois a gente ir e não me mata Ó, lá, tá quase Ixi Fui brincar, me lasquei Eu matei sozinho Aí sim, sozinho, né, mano Aqui, ó Leva 47, filho Toma Aí sim Nossa Aí eu dou valor, nem vão ter, não Mato sozinho, mano Ah, mas sacou medo, meu gente Vem cá Vem a cá Nossa, mas aí, aí trolou Cara, eu quero pegar nível 80 de maestria Vou pegar nível 80? Aham Nível 80? Aham Ares, um forte Relaxa, Monteiro Logo, logo, você tá aqui Mano, eu nem acredito, Monteiro Que eu vou pro novo mundo Ah, também não, né, mas tem que torcer pelos amigos Eu só queria ir junto, né, mãe Ah, mas você pode ir junto É, mas eu não posso pegar a missão lá, né, pô Ah, mas não é a missão que vai fazer ser isso Você precisa pegar nível 708 Tá, gota, Joãozinho, level 50 já, hein Ó, nossa, mandei o bicho lá fora Aonde? Ele voltou aqui, ó Chega aí, ó, Buda Tá, Monteiro Você tem que ter mais respeito pelos inimigos, tá ligado? Ah, respeito nada Ele fica me batendo Ah, mas porque tu bate nele Ah, ele fica me encarando Ah, então quer dizer que você viu alguém te encarando na rua, você bate Lógico Ô, ele é meu, Zé Tô te ajudando Nossa, que cara mal agradecido Te ajudei da primeira vez Ainda falam que matou o cara sozinho Ele me matou Ai, ai, Monteiro Coisa linda Papai já pegou até level 630 aqui, mano Tem como ficar mais feliz que isso? Não tem, mano Não tem, não tem, ó Pouco ao pouco Aos pouco, pouco A gente vai subindo aqui A gente vai Vai indo E, cara, negócio louco Olha pra você ver isso aqui Como é da hora, ó É Eita, bota Que isso? É? Ó, olha isso aqui Caraca Olha isso Olha isso aqui Mas cá Mas que bicho carente Mateu, não tem mim Gostou? Não, não gostei Porque nós somos amigos Nós somos inimigos É, filho O pai aqui é tipo super choque Mas, rapaziadinha, é isso, mano Monteiro agora vai ficar com a frutinha dele Vai upar na estreia dele Vai ser um bagulho louco Bagulho doido Rapaziadinha, é isso Espero de coração que tenham gostado Vim que se gostou Like pra fortalecer a firma Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau Tchau